Conheça o meu novo canal, Trabalhe Big! Fala, quem tá falando é o Leonardo, beleza? No vídeo de hoje iremos conhecer uma informação de uma trama de Star Wars que ficou no ar. Quem de fato contratou ou solicitou todo o exército clone? No segundo filme da trama, é falado o nome de um Jedi chamado Saifo Dias. Agora, o que de fato aconteceu? Toda essa trama é explicada na série de animação Ataque dos Clones, na temporada 6, episódio 10. De fato, muitas interrogações da trama são explicadas nesse episódio e essa seria uma delas. E o que você tá esperando pra assistir, meu amigo? Gostou do vídeo? Então compartilha com todos os seus amigos e não esqueça de dar o seu like e ativar o sininho das notificações. E que a força esteja com você e até o próximo vídeo! Leonardo Albergaria Conheça o meu novo canal, Trabalhe Big! Música 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 Música